O Zé é assim, ele começa a gravar sem avisar pra pegar essa conversinha Entendi, entendi É onde rolam os melhores assuntos, na verdade É, onde vocês descobrem que eu sou a Nan, né? A gente tava falando lá, o pessoal se surpreende quando descobrem que você é você Por causa da voz, rola muito isso? Rola, rola muito Às vezes você tá no táxi e fala, então, aí o senhor me deixa e fala, opa Opa, com essa voz Só que isso abre uma lacuna para conversas com taxistas e Ubers, que é um caminho sem volta Qual é o seu tipo, Paulinha? Você coloca o seu fone ou você descobre a origem da família do taxista? Acontece de tudo Às vezes eu coloco fone, não vou negar Mas às vezes eu bato um papo também É legal às vezes bater um papo, até pra saber a opinião das pessoas, pro próprio programa Até nessa história você falou táxi e Uber, né? Nossa, eu fiz muita pesquisa táxi e Uber Mas o senhor gosta de ser táxi? O senhor no Uber, quais são as condições de trabalho? Então às vezes rola uma pesquisa também no próprio táxi E tudo vira conteúdo pra você depois expor no programa Exatamente Olha aí, Paulinha, se você não sabe, a gente é muito amigo de Twitter, cara Você sabe desde quando você está no Twitter? Ó, eu tô no Twitter há bastante tempo Não sei o ano Até uma vez os caras do Twitter fizeram um levantamento do nosso primeiro tweet Eu fiz também, sabia? Você está lá desde 2008 Então nós vamos analisar alguns tweets antigos de Paulinha agora Me senti no arquivo assim de mundo da vida Mas é maravilhoso isso Vamos ver o que você falava há um tempo atrás Ai, blogging, gente Foi esse o meu primeiro tweet Que eu estava escrevendo o meu blog Que aliás existe desde 2008, de fato, até hoje Eu trabalho na rádio há 20 anos, tipo Parece que eu sou jovem, mas na verdade eu tenho 60 anos JP.com.br barra Paula Carvalho Eu tenho o canal do YouTube, eu posto lá também Então, tipo, tem no youtube.com barra Carvalho Paulinha Mas eu posto no blog também todos os vídeos Que são de comentários de série e filmes normalmente Olha, vendo os VJs das antigas Faz a gente entender que está mesmo ficando velho Eu vivo isso diariamente Porque a gente tem o Edgar Piccoli lá No meu programa, no Morning Show Ele é o apresentador desse programa O âncora O VJ Pão, o eterno VJ Pão Pessoas de 60 anos vão no nosso programa e dizem Não era muito sua fã, Edgar E a gente fala, pois é Tá vendo, Ed? Você tá vendo? Hoje você vai estender essa sua impressão com o Marcos Mion Que estará aqui entre nós Pra ajudar você Ele também tá, né, nessas ex-VJs, né? É, o ex-VJs Grisalhos Teste Making Of, Katy Perry, California Girls Eu acho a música chata e o clipe é do tipo que passou da linha Então, eu tenho um problema com a Katy Perry Eu fui até bastante criticada pelos fãs de Katy Perry Eu acho que a Katy Perry, ela é maravilhosa Mas falta alguma coisa Às vezes ela dá umas erradas no ao vivo e tal Eu gosto agora das estilos de clipe dela que eu entendi Ela gosta de construir um mundo de fantasia, né? Sim, tipo o Tcham, na selva, no Egito, não é? Pois é É, então assim, eu entendi ela, mas demorou Pra finalizar Uma profecia de Paulinha Carvalho Eu sou muito, muito, muito boa de profecia Mentira Deixa eu ver Esse é muito maravilhoso, gente Julho de 2010, eu que sou muito conectada, disse o seguinte Quem tem Blackberry e iPhone tem que instalar o WhatsApp Vocês não sabem o que vocês estão perdendo Eu sei tudo de tecnologia também Vamos lançar uma hashtag a partir de agora? Vamos lançar? Qual vai ser a minha? Paulinha no Legendários Sério? Sério, vamos lá, né? Mas assim, meio autorreferência Óbvio Paulinha no Legendários Gente Valendo então a partir de agora Pode Plaiantir Comigo Desculpa Não Into Vagua